A Polícia Federal realiza desde a manhã de hoje uma operação para desarticular uma quadrilha responsável pelo desvio de 4 milhões e meio em recursos federais por meio da Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago. Segundo as investigações, as verbas eram destinadas ao pagamento de dívidas políticas. A repórter Carolina Chave tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, a polícia cumpre 120 mandados judiciais em quatro cidades goianas e também em São Paulo e em Florianópolis. Os mandados judiciais são de prisão preventiva temporária, busca e apreensão e também condução coercitiva. Os alvos dessa operação são empresas, a sede do PSDB no Goiás e também as residências dos investigados. Entre os presos estão o presidente do PSDB goiano, o ex-secretário da Fazenda de Goiás e também o presidente da Saneago. Eles são acusados de fraudar licitações na contratação de empresa de consultoria, desviando recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, financiados pelos bancos BNDES e também Caixa Econômica Federal. Os valores também eram usados para doações eleitorais. Eles vão responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, organização criminosa, entre outros, Erika. E Carolina, em uma outra operação acontece em cinco estados, dessa vez contra o tráfico de drogas, não é? Isso mesmo, Erika. Olha, essa operação é cumprida em 15 cidades nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Goiás. Ao todo, são 81 mandados de busca e apreensão e também de prisão. As investigações contra o tráfico de drogas duraram 10 meses e essa ação é coordenada pela Polícia Civil Gaúcha, com o apoio das polícias dos outros estados. Já são 29 presos nessa operação. Obrigado.